Durante a tarde desta terça-feira, a Assembleia Legislativa sediou o primeiro Fórum Metropolitano das Micro e Pequenas Empresas. O evento foi marcado por um espaço de discussão e debate sobre os desafios e oportunidades enfrentados por esses empreendedores. Como explica o presidente da Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas Individuais, a AMP, que é organizadora do evento. A ideia é abrir um canal de diálogo com os poderes públicos municipal, estadual e federal, visando garantir ao pequeno empreendedor, que representa 93% da economia do Estado, gera 49% dos empregos formais e representa 42% do PIB de Santa Catarina. O evento também contou com o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, que terá a função de receber e debater propostas da sociedade civil organizada para esse segmento. O coordenador da Frente, o deputado Marcos Vieira, destacou a importância de acompanhar as políticas públicas nos mais diversos setores empresariais. A Frente Parlamentar em favor das micro e pequenas empresas de Santa Catarina é extremamente importante. Hoje, 40% do PIB de Santa Catarina vem das pequenas e médias empresas, principalmente as micros. Nós temos também centenas e centenas de microempresas constituídas só por mulheres. Isso nós temos que valorizar. Aliás, um dado interessante. As maiores empresas de Santa Catarina não pertencem mais aos catarinenses, pertencem a grupos empresariais do Brasil e até do exterior. Por isso, dá valorização da pequena e média empresa de Santa Catarina.